Salve galera, como vocês estão? Aqui o Sensei no vídeo de hoje, trazendo aqui novamente de volta a Splinter Lens, né? Esse game NFT que você pode ganhar dinheiro jogando ele. Hoje eu vou estar explicando melhor sobre o game, como é que você pode jogar o game, como é que funciona aqui o combate. Fiz até aqui uma listinha aqui com as principais perguntas e dúvidas que a galera pode estar tendo. E hoje eu vou estar explicando como que o jogo funciona e tirando suas dúvidas aí que provavelmente você ainda deve estar tendo a respeito do jogo, beleza? E se você me conhece, prazer, eu sou o Sensei, estou trazendo bastante conteúdo sobre jogos NFT que você pode ganhar dinheiro jogando. Esse tipo de conteúdo te interessa, né? De você conseguir ganhar com trocada aí, até muito dinheiro jogando games. Eu te convido aqui a conhecer o canal e se esse vídeo é agregado de alguma maneira, peça humildemente o seu like e a sua inscrição porque é muito importante pra mim continuar trazendo aqui esse projeto. E comenta aí se você tiver alguma dúvida ou cola lá na live que eu faço na TV roxinha sempre de manhã, beleza? E também vou deixar aí o link na descrição, né? Se você ainda não fez o cadastro. Se você quiser estar entrando aqui no Splinterlands e estar jogando o game, né? Ou conhecendo ele, você pode entrar aqui e fazer o cadastro de forma gratuita. Você pode jogar também ele de forma gratuita. Mas pra você receber as recompensas, né? Que é o deck, que é aqui uma das principais recompensas que a gente recebe. Baú também e receber também aqui o SPS. Você precisa comprar o deck de 10 dólares que ele libera o jogo completo pra você estar jogando e ganhando as recompensas e poder estar ganhando dinheiro, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Galera, vamos lá. O que que é o Splinterlands? Splinterlands é um jogo de cartas, NFT, né? Onde esse jogo tem duas criptomoedas, que é a deck, que é a Darknerge e a SPS, que é a abreviação de Splinterlands. E essas moedas valem um valor no mercado. Isso aqui em si não vale nada. Tipo, a energia não vale nada, a carta não vale nada. Mas os players agregam valor. Então aquilo que não vale nada acaba valendo alguma coisa e até muito, né? Como vocês podem ver que essa carta aqui custa 105 mil dólares, né? Essa daqui é 72 mil dólares e assim por diante. Então, os players agregam valor, né? Porque o mercado é igual ao Bitcoin. Bitcoin, ele realmente não vale nada. Mas os players agregam valor a ele, aí ele acaba valendo o que ele vale hoje de dinheiro. Porque não é algo físico, né? Não é algo que você tem ali na sua posse física, né? É algo virtual que, tipo, não existe. Mas os players agregam valor. Tem apenas mais um jogo baseado em blockchain, assim como Access Infinite, Dragonair, entre outros jogos que já existem no mercado, beleza? E aí a diferença é que ele tem só a criptomoeda. E você só consegue essa criptomoeda se você farmar dentro do jogo ou se você comprar diretamente no trader, né? Nas plataformas como a Binance. Mas aí você pode vir aqui e farmar direto do game mesmo e colocar pra vender. Splinterlands é basicamente um jogo blockchain onde você pode ganhar dinheiro jogando, né? Na realidade é o tipo de jogo que você paga pra ganhar. Aí você deve estar se perguntando, como é que eu ganho dinheiro com Splinterlands? Aqui a gente tem a Dark Energy que você ganha conforme você vai jogando o game, né? É interessante aqui que a galera normalmente deixa isso aqui em 100% e joga até ficar 75%. Por quê? Porque você consegue ganhar mais Dark Energy conforme você vai jogando suas partidas. Essa Dark Energy é a criptomoeda do jogo junto com a SPS. A gente pode estar vendo aqui o valor dela no marketing. Vocês vão ver que vale bem pouquinho aqui, mas conforme você vai subindo o seu rank você consegue formar mais, né? Eu estava vendo aqui, até pesquisando a galera que é um rank mais alto do que o meu. Eles conseguem ganhar, tipo, quem tá no ouro, consegue ganhar uma média de 60 a 70 por partida ganha. Imagina se a pessoa vem aqui, né? E consegue ganhar pelo menos 20 partidas no dia. Ela consegue fazer 1.200 de Dark Energy. Isso é o Dark Energy, galera. A gente não tá falando aqui nem de cartas e nem de SPS, né? SPS é um drop que você consegue no baú abrindo aqui as missões do jogo. Quando a gente clica aqui, ó, em batalha, todos os dias ele tem uma missão que você pode estar abrindo aqui esse baú. E esse baú você pode estar abrindo ele uma vez por dia, mas você também pode utilizar um buffzinho aqui nele, aqui no shopping. Cadê? Tá até aqui esse buff que eu utilizo ele. Esse buff aqui. E você consegue abrir 6 baús em vez de abrir um único baú. Então você consegue pegar SPS no baú e cartas também no baú. E também ganha também Dark Energy no baú, né? Você ganha basicamente tudo no baú. Conforme você vai subindo a Seasals, ele tem prêmios, né? Por exemplo, aqui, ó, cada 14 dias ele exata Seasals e você consegue ganhar mais baús. E você pode estar abrindo e ter a chance aí, né? De estar pegando uma carta muito rara que vale muito dinheiro. Ou você também pode ter a chance de pegar aí a SPS, entre outras coisas que o game pode te dar. E a galera vende isso no mercado, né? O SPS eles vendem no mercado e a Dark Energy também vende no mercado. Tem um marketplace aqui do game que você também pode estar vendendo aqui suas cartas, que é onde a gente estava aqui inicialmente. Você pode vir aqui e colocar as suas cartas pra estar vendendo. Ou você pode colocar as suas cartas pra alugar. Que é normalmente onde o pessoal ganha mais dinheiro, né? Porque a galera acaba mais alugando as cartas do que comprando. Como você pode ver, eu posso alugar essa carta aqui por 185 deck, né? Que é a Dark Energy, que é a moeda que a gente ganha jogando aqui por um dia, né? Então eu consigo alugar essa carta aqui por um dia. E essa Energy passa pro dono da carta. E o dono da carta ganha a Dark Energy e vai lá e vende no mercado e ganha dinheiro. Então, uma das maneiras é você pegar e colocar a carta pra vender. Ou então você coloca aqui pra estar alugando. Normalmente o que mais sai é alugar a carta. Alugar a carta é que normalmente a galera ganha a grana. Também tem aqui os eventos que você pode estar fazendo aqui. Aqui onde o pessoal pega e entra nos torneios. E nesses torneios eles tem uns prêmios, né? Como vocês podem estar vendo aqui. Aqui tá o prêmio em dinheiro possível você conseguir ganhar esse torneio aqui. E ali tem um custo pra você estar entrando. Então, é basicamente assim como você consegue ganhar dinheiro aqui nesse game. Agora eu vou falar pra vocês sobre os elementos, né? E os Summoners ou Summoners. E vai de cada um como quer pronunciar. Aqui no game a gente tem alguns elementos. A gente tem o elemento do fogo, da água, da terra, da vida, da morte, dragão e neutro. Tem uns monstros aqui que é uma mistura de tudo. E também tem aqui os Summoners. Summoners ou Summoners, né? E vai de cada um como quer pronunciar. Eles são basicamente o efeito do seu deck. É uma carta que ele não entra em campo. É apenas uma carta que você vai escolher o buff que vai ter ali o teu deck. Por exemplo, esse aqui ele dá mais um de ataque mágico pra todos os meus magos que eu tiver colocando em campo. Mais um de speed pra galera inteira. E mais um de vida pro pessoal do meu time, né? Então, ele dá três buffs aqui. Esse aqui é a mesma coisa. Ele dá um de ataque pra todo mundo. Esse aqui ele tira ataque, velocidade de vida do inimigo. Então, o Summoners, ele é basicamente o buff que você vai utilizar no seu deck, né? Eu vou fazer uma batalha aqui e vou explicar melhor pra vocês como é que funciona. Então, normalmente, o pessoal acaba comprando um Summoner aqui de um determinado elemento. E acaba montando ali um deck com combo, né? Baseado naquele elemento também. Mas aí vai de cada um. Pois eles ficam vinculados, né? Também tem a galera que compra os Monstros Neutros. Que você pode estar utilizando aqui em qualquer um. Aí você pode testar aqui os elementos padrões, né? Que vem em cada deck e cada Summoner também. Pra ver qual que mais te agrada com o seu estilo de jogo. Então, galera. Agora eu vou explicar aqui como é que funciona as cartas. Deve estar olhando aqui. Deve estar confuso como é que funciona as cartas, né? O jogo é baseado em energia. Ou seja, toda vez que você puxar uma partida. Ele vai determinar ali uma regra, né? Quanto de energia que vai estar utilizando. E, normalmente, os mais baixos não tem regra. A regra é do tipo... Cartas que atacam a distância e não ganham mais dano. Alguma coisa assim do gênero. Aí ele vai determinar ali a regra pra você. Como o som ainda é um pouco baixo. Ainda estou começando aqui a evoluir no jogo. Pra mim ainda também não tem regra. E eu vou mostrar aqui no combate pra vocês. Mas vamos abrir aqui uma carta. Pra vocês entenderem melhor. O que são esses negócios aqui. Que está marcando aqui na carta. Então, aqui. No canto superior. A gente tem o custo de energia que essa carta. Vai poder estar sendo utilizada. Se você entra em uma partida. Você vai ver que ele vai falar uma quantidade de energia que você pode estar utilizando. Então, você tem que fazer combos baseado na quantidade de energia que você tem. E aí você tem que pegar de forma estratégica. Cartas que consigam completar a energia daquele combate no momento. A regra daquele combate. Então, aqui. É sempre o custo de energia pra você invocar aquela carta. Aqui. Essa aqui é uma carta que ela ataca de perto. Toda vez que você vê esse tipo de símbolo aqui. É uma carta melee. Uma carta que faz combate corpo a corpo. E aqui. É o dano dela. No caso, ela causa 3 de dano. Embaixo, a gente tem aqui a velocidade dessa carta. Qual é o speed dela, né? Quem é que vai atacar primeiro. Se ela tá contra uma carta que tem 1 de speed. Essa carta aqui vai atacar primeiro. Se seu inimigo tem mais de 3 de speed. Ele vai atacar primeiro. Então, aqui determina a velocidade de quem ataca primeiro. Aqui a gente tem o shield. Algumas cartas tem shield. Normalmente são os milis, né? Que são mais pra tancar ali. Que acaba sendo front. E aqui a gente tem a vida dessa carta. Quando zera a vida dela, ela é destruída. Algumas cartas tem efeitos especiais. Como, por exemplo, essa aqui tem alguns efeitos especiais. Cada carta tem um tipo de efeito. Nem todas tem. Então, é importante você ficar atento também ao efeito de cada carta. Tem algumas cartas, por exemplo. E ele pode curar o seu tanque, né? O outro ele pode desviar de ataques milis. Então, assim. Você tem que ver o status da carta. Você tem que dar uma lida aqui. Entender um pouco melhor daquela carta que você vai tá invocando. Normalmente aqui tá em inglês, meu ópera, né? Você pode usar o Google e tá traduzindo. E ver o que aquela carta faz. E aí, a gente tem três tipos de ataques, galera. A gente tem ataques físicos, né? Que são os milis. Que tem esse desenho aqui. A gente tem o ataque à distância. Esse tipo de ataque à distância é importante você ficar atento. Porque se ele for pra front, né? Se o seu tanque morrer e essa aqui for a segunda carta. Ele não ataca. Ele só ataca à distância. Se caso o seu tanque morrer e essa carta for pro combate. Cara a cara com o inimigo. Ele não vai atacar e vai acabar morrendo. E aí, gente. Por último, também tem o ataque mágico. Que é essa nuvinha aqui, que fica aqui do lado, ó. Tá abrindo essa carta aqui, ó. Tá vendo? É uma nuvinha aqui, ataque mágico. O ataque mágico, ele ataca de qualquer posição. Ele pode estar de front, ele pode estar à distância. Não importa. Ele vai estar atacando. Então a gente tem o mili que ataca somente de perto. A gente tem o ataque à distância, que só ataca de longe. E a gente tem os magos que atacam de qualquer posição. Agora eu vou mostrar pra vocês um combate. Pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando sobre posição. E esse negócio de energia, né? Vamos puxar aqui o combate na ranqueada. Você pode puxar um combate normal, que você não gasta energia, né? Na ranqueada, você gasta energia pra estar ganhando prêmio. Então vamos entrar aqui no combate. Eu consigo ver recentemente o que esse cara tá utilizando aqui, ó. De combo. E provavelmente o meu combo vai estar ganhando dele. Então essa carta aqui é uma carta que eu aluguei. Quando o cara ataca com um mili, né? Um ataque de perto. Ele reflete o dano. Ou seja, se ele atacar com um personagem mili. Ele vai acabar tomando dois de dano ali. Fora o dano que minha carta dá. Então aqui são os summoners, ó. Como vocês podem ver. Cada um tem um efeito. Aqui dá mais um de ataque mili, né? De ataque físico. Aqui dá mais um de speed. Aqui dá mais um de ataque mágico. Aqui ele dá um debuff no inimigo de... Tirando um de ataque mágico. Aqui dá um de vida. Aqui dá menos dois de shield. O meu ele reflete aqui, né? Essa carta aqui ele reflete o ataque. Esse aqui ganha um de shield pro seu time inteiro. Essa aqui é da mais um de vida. Esse dá menos um de dano mili, né? Esse aqui dá menos um de dano à distância. E esse aqui dá mais um de shield, que é o dragão. Que você consegue fazer com qualquer elemento aqui. Então eu vou selecionar aqui a minha carta, que é o summoner. Ele não entra em combate. Ele é apenas um buff pro meu time, beleza? E agora eu vou selecionar o front. O front é a galera que vai tancar o dano, né? É o cara que vai ficar ali de frente tomando dano. Como ele tá fazendo combate corpo a corpo. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma carta aqui. Vou colocar essa carta aqui, ó. Como ele faz combate corpo a corpo. Vou colocar esse tipo de carta aqui. Como vocês podem ver, cada carta tem um custo de energia. E vai aumentando aqui o uso, né? Como foi pra vocês, determinadas cartas tem determinados efeitos, né? Vou colocar essa carta aqui, pra ela curar o meu tanque. O efeito dela é restaurar a vida de quem tá na primeira posição, né? Então eu vou selecionar aqui ela. Como vocês podem ver, ela tem 4 de energia, né? O custo dela já foi pra 17. Agora eu tenho que completar com os demais. Então eu vou colocar aqui mais essa carta. Essa outra carta aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro um de 3 de energia. Pode ser interessante aqui pra gente estar utilizando. E essa carta aqui pode ser bem interessante. Essas cartas que eu escolhi, cada uma tem um tipo de efeito. Como por exemplo, ele ataca quem tá na segunda posição. A outra, ele se esquiva. Cada carta aqui que eu peguei tem algum tipo de efeito. Vamos entrar aqui em combate. Talvez eu perca. E vamos ver o que vai dar aqui. Ele utilizou o mesmo combo, né? Que ele tinha mostrado antes. Que a gente viu ali. Beleza, tá carregando aqui. Você vai clicar aqui, né? Pra iniciar a batalha. Você pode acelerar. Deixa eu até tirar essa música aqui. Você pode estar acelerando aqui. Ou você já pode esquipar direto pro resultado do combate. Então como vocês podem ver aqui. Aqui é meu tanque. Aqui tá na primeira posição. O summoner não entra em campo. É apenas o buff que você dá pro seu deck. Em seguida, vem a ordem, né? Que você colocou aqui antes. Então, essa aqui ela vai estar curando meu tanque, né? Se ele morrer, ela vem pra cá. E assim por diante, né? Aí se ela morrer, esse daqui sobe pra cá. Esse daqui sobe pra cá. E esse daqui sobe pra cá. É assim que funciona. Mata o primeiro da posição. Os demais vem descendo. Então agora vamos pro combate. E tá vendo aqui o resultado, né? Que vai estar dando aqui. Vou colocar aqui em acelerar. Vocês podem ver que ele ganhou um buff ali por causa do deck dele, né? Atacaram aqui embaixo. Beleza. Quase morreu ali o tanque dele. Matou minha curandeira. Ele tomou um dano ali tanto quanto interessante, né? Ele também faz um ataque melee. Minha elfinha foi de base, né? E essa parte daqui basicamente eu perdi. Como vocês viram ali, né? Ele vai subindo ali conforme vai morrendo os seus monstros. E aqui foi o prêmio que ele ganhou, né? Ele ganhou mais 38 pontos na ranqueada. E ganhou dois decks aqui. Porque como a gente é um elo mais baixo, não ganha tanto. Conforme você vai subindo, você ganha mais. Vou puxar aqui uma outra batalha pra estar mostrando pra vocês. Bom, galera. Pega aqui mais uma partida. Como vocês podem ver, a gente consegue ver o que nosso inimigo recentemente jogou. Então, recentemente ele jogou de mago. O que pode ser interessante pra gente fazer uma estratégia em cima dele. Caso ele utilize essa mesma estratégia. Vamos clicar aqui em aceitar, né? A gente tem o custo aqui de 30 de energia, 30 de mana. Eu vou fazer o combo de mago também. Não vou fazer dessa vez esse combo. O mago ele ganha um de ataque mágico pro seu time. Então, vai ser ele. E aqui, vou ter que colocar um tanque na frente. Pra conseguir tancar esse dano mágico que a gente vai estar tomando aqui dos inimigos. Isso se ele vier com um deck de mágico também, né? Bom, galera. De tanque, vou colocar essa carta aqui. A gente tem a chance de ter uma evasão pra dos ataques millis. Ou seja, vou dar a primeira posição, né? Ele pode estar errando ali. Vamos colocar aqui nosso combo de mágicos. Porque a nossa carta de summoner dá mais um de poder de ataque mágico, né? Então, eu vou fazer aqui esse combo aqui, basicamente. E ainda tenho aqui mais 7 de energia que eu posso estar utilizando e colocando algum monstro, né? O que eu posso estar colocando aqui? Bom, vou colocar essa outra carta aqui de último, né? Porque ele ataca à distância. E se ele vir pra primeira posição, ele acaba não atacando. Então, eu deixarei de último. E aí, ele pode estar atacando até todas as minhas cartas morrerem, né? Se caso eu tiver muito azar. Vamos colocar aqui em batalhar. Ele veio com o mesmo combo. Vamos ver o que vai dar. Beleza. Ele colocou a mesma carta aqui. Ele fez o mesmo combo, galera, ó. Ele basicamente repetiu o mesmo combo. Isso acontece, tá? Como a gente viu lá, o último combo dele tinha sido mágico. Deu o mesmo combo aqui. Vamos ver quem que vai ganhar aí, né? Bom, a carta atacou primeiro. A dele atacou. Ele acertou aqui, o que é um pouco ruim. Então, provavelmente ele vai acabar ganhando. Porque a carta dele acabou acertando a minha carta aqui, né? Ou não, né? Vamos ver. Matou ali meu tanque. Meu tanque não, né? Mas já matou meu tanque. Opa! Talvez eu ganhe essa partida, hein? Será? Ok. E consegui ganhar aqui essa partida, galera. Ele fez exatamente o mesmo combo. Então é importante vocês ficarem espertos com o tipo de combo que o seu adversário fez recentemente. Quando você entrar em uma partida. Que você pode estar dando um counter nele. Porque a probabilidade dele repetir aquele combo é muito grande. Bom, galera. E por último, eu falo aqui pra vocês sobre a recompensa por elo, né? Conforme você vai subindo aqui as suas divisões, você vai ganhando mais prêmios. Como, por exemplo, a quantidade de baús. Quanto mais baús você abrir, mais chances de catar carta, mais chances de catar deck, mais chances de catar SPS. Você tem, né? De estar conseguindo dentro do game. E conforme você vai subindo também, também aumenta a sua recompensa de deck ou partida, né? A galera que tá aqui no ouro, por exemplo, consegue ganhar facilmente em uns 60, 70. Ou partida ganha, né? De deck. Então, essa pessoa consegue fazer mais ou menos, tipo, uns 50 reais por dia. Somente farmando deck na divisão gold. E aí, pra você conseguir subir, você tem que ganhar as partidas, né? Que vai subindo o seu rating aqui. Que é a pontuação daquela divisão. E você também precisa aumentar o poder do seu deck, tá bom? Ele também exige isso. E uma das maneiras que você pode estar fazendo é alugar as cartas, né? Você pode estar alugando as cartas de outros players pro próprio deck mesmo, né? Que é a energia. Ou até mesmo por dinheiro, se você quiser estar investindo dentro do jogo. Mas, normalmente, a galera sempre aluga por Darker Nege, né? Você vem aqui no Marketplace, vai lá e seleciona uma carta que tem interesse, né? Que seja baseada na sua estratégia. E você vem aqui e coloca pra estar alugando. E aí, você seleciona aqui deck, né? E você vai ver mais ou menos o custo que a galera tá pedindo aqui pra estar alugando por um dia. Essa carta aqui, por exemplo, ela é muito, 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 muito overpower. Ela tem 4 de ataque, tem 2 de speed, tem 12 de vida. E além do efeito lá, que é muito monstruoso em campo, né? Ela até cura também. A própria carta se cura. E aqui tem o custo de Darker Nege por dia, que é 240. Então, eu posso alugar essa carta. E essa carta eu posso estar utilizando durante um dia. Ela também vai estar aumentando aqui o meu poder do meu baralho, né? E eu consigo subir divisão. A galera normalmente usa como estratégia alugar, quando tiver assistido, tiver acabando. Pra você subir as suas divisões e conseguir pegar o prêmio baseado na divisão que você tá. É apenas uma das estratégias que a galera faz. Bom, galera, então é isso. Eu acredito em conseguir explicar um pouco aqui como é que o game funciona, né? Eu acredito em conseguir sanar a grande maioria das dúvidas que a galera tinha. O ideal mesmo é que você entenda como é que funciona cada carta. Dar uma lida nos efeitos daquela carta pra você estar utilizando ela de forma correta, né? Utilizando uma estratégia pra estar ganhando mais partidas, beleza? Vou deixar o link na descrição se você quiser fazer o cadastro se você ainda não joga esse jogo. Você pode jogar de forma gratuita aqui no modo prático, né? No modo prático aqui. Mas você não ganha recompensas. Isso que é importante, tá dizendo que você não ganha recompensas no modo prático. Somente depois de você realmente comprar, né? Os 10 dólares ali, que é o deck a ser utilizado na ranqueada. Aí você realmente consegue ganhar as recompensas. Mas aí pode cada um analisar se você acha viável comprar esse tipo de risco, beleza? Lembrando que eu faço nome na TV Roxinha. E você pode estar indo lá na live tirando as dúvidas, caso você tenha também. Então é isso, galera. Muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui. Se cuida. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti